Eles me mandaram isso aqui ontem. Os caras só falam a merda, né, véi? Chat inteiro, véi. Chat inteiro falando uma merda dessa lá. É isso aí, galera. Obrigado pelo apoio aí, véi. Tamo junto. Lá na hora de votar aparece mil pessoas. Na hora de me criticar aparece cem mil. Top, véi. Top. Meu Deus doce, mano. Tá vendo, Digi? No primeiro dia da semana eu já conclui a meta, véi. Tá vendo? Ô, ô, Kim. Aonde tem bala de 3? Naquela casa lá que era antiga de policial lá que a gente usava? Caralho! Que lugar é esse aí, véi? Caraca, esse lugar aqui ficou maravilhoso, véi. Olá, gostou, gostou. Olá. Que isso, cara? Só o que você merece. Que a live é o melhor PVP. Confirma, Manoel. The best one, pai. Tá com fome? Não, tá não. Galera, se tiver... Ô, Sky, pega um combinado de sujeito pra mim com uma água sem ganho. Vai ter que ser difícil. Se tiver 100 votos aqui falando que é pra dar a perder no sapeca, aí é muita gente e eu vou dar a perder no sapeca. Então, se você... Tá vendo? Esse é o apoio, ó. Esse é o apoio que o chat me dá aí, ó. É isso aí. Só pra saber se tem, tipo, sim ou não. Top demais, véi. Top demais. Depois quando eu tomar a perder, eu não quero ter xing motivacional pra mim não, viu? Vou continuar acompanhando onde for. Valeu por tudo. Eu não quero saber disso também não. Demorou? Depois quando me deram em perder lá, ninguém me marcando no Twitter falando mensagenzinha fofa, viu? Ninguém. Nenhuma pessoa. Senão eu vou xingar. Vou abrir os comentários xingando já. Beleza? Já tá avisado já. Já tá avisado já. Chega a jornalinha da França. Miquel essa amassou de 12. Miquel essa amassou de 12. Obrigado.